Sobre hospedagem, contratar uma VPS própria ou ainda vale a pena hospedagem compartilhada para cada cliente? Depende. Quando a gente quer viver disso, não é simplesmente, ah, vou contratar uma VPS. Você tem que olhar qual hospedagem você consegue pagar com aquilo que você está cobrando. E se o seu cliente precisa ser uma VPS ou se uma compartilhada resolve? Basicamente, não adianta você pensar simplesmente, ah, o VPS é melhor. Hoje eu tenho produtos que eu estou migrando, por exemplo, de servidor dedicado para uma hospedagem compartilhada. Porque estava muito caro lá e se não fizer isso, o projeto vira um peso que só drena dinheiro. Então, assim, é muito legal você colocar na AWS, é muito legal você colocar na DigitalOcean, é muito legal você colocar na JUR, é muito legal. É muito legal. Se o projeto se pagar. Então, se o projeto não se pagar, é um tiro no pé. Então, hoje eu estou nesse dilema. Então, esse SaaS que está voltando para mim, eu preciso cortar de tudo, qualquer lado. Então, assim, eu comemorei no fim de semana para eu conseguir cortar 50 dólares de custo. 50 dólares com todos os impostos e etc, dá quase 200 reais. Então, como que você corta isso? Estou cortando o máximo que eu consigo sem diminuir a qualidade do serviço. Que é um outro desafio também. Sobre a hospedagem, depende muito de como você vai lidar com o seu modelo de negócio. Uma das coisas que eu fazia, hoje eu não tenho mais, vou voltar a ter provavelmente, mas eu não tenho cliente de site mais. Mas o que eu faria? E eu fiz isso, tá? Então, tem clientes meus que fazem isso até hoje. Eu defini um limite para o cara. Então, você vai usar, se você extrapolar esse limite, infelizmente a gente vai contratar um VPS para você, um servidor dedicado, enfim. E aí, você passa o seu cartão lá e você resolve com o provedor. Então, você vai pagar o serviço para mim e a partir daqui eu não consigo te atender nessa hospedagem minha que está inclusa. E aí, esse valor que ele pagava na hospedagem inclusa é um serviço que você vai precisar de manutenção do VPS dele. Só para ficar bom para os dois lados, tá? Então, assim, sobre hospedagem, depende muito aí do seu modelo de negócio, de como você vai pensar em fazer isso. É igual o Dupin, comentou sobre o WordPress e Maltic. Depende muito da hospedagem. Dependendo da hospedagem, a entrega de e-mail vai ser menor. Como você vai fazer isso? Então, você precisa planejar, planilhar isso. A planilha é a sua melhor amiga nesse sentido. Então, planilha isso para você conseguir ter resultado. Então, resultado positivo. Porque resultado a gente sempre vai ter. Pode ser bom, pode ser ruim, mas resultado sempre tem. Então, é bastante importante a gente ter essa visão aí, tá?